Vamos a uma notícia de última hora sobre o Parlamento que acaba de aprovar a extinção do Trust Fund e a troca dos títulos consolidados de mobilização financeira detidos pelo Banco de Cabo Verde por títulos de tesouro. No lugar do Trust Fund, aprovou-se também há poucos minutos a criação do Fundo Soberano de Garantia do Investimento Privado. O Trust Fund foi criado há 20 anos para reduzir a dívida pública e garantir a convertibilidade e paridade do escudo em relação ao euro. Com os votos a favor do MPD, contra do PICV e a abstenção da UCID, o Parlamento acaba de aprovar a extinção do Trust Fund e autorizar a troca dos títulos consolidados de mobilização financeira detidos pelo BCV por títulos do tesouro. As bancadas explicam as razões do voto. Votamos contra porque esta lei viola a lei existente, mina a eficácia da lei orgânica do Banco de Cabo Verde, enquanto garante da autonomia do Banco Central, essencial na garantia da estabilidade monetária e cambial, como também da estabilidade do sistema financeiro. A Assembleia Nacional pode sempre, soberanamente, aprovar e alterar a lei orgânica do Banco Central, mas nunca deveria legislar contra a lei orgânica, como foi feita. Votamos contra porque com a derrogação que se está a fazer da lei orgânica, para se resolver o problema dos TCMFs, o Governo quer colocar-lhe no balanço títulos não negociáveis. Os deputados da UCIT votamos abstenção por entendermos que havia outros mecanismos para que este processo fosse, do nosso ponto de vista, melhor conduzido. Votamos abstenção porque, no nosso entendimento, o Governo poderia ter trazido a esta Casa Parlamentar, a Orgânica do Banco de Cabo Verde, para alterar esta mesma lei e daí dar consistência jurídica aos processos que nós temos. Votamos a favor porque estamos, igualmente ao que fizemos nos anos 90, estamos a construir as soluções para a estabilidade financeira de Cabo Verde no futuro. Votamos a favor porque, perante um problema, o Governo não só nos apresenta uma solução de resolução, mas também cria uma oportunidade. Votamos a favor porque a extinção do Trust Fund abre caminho para a criação do Fundo Soberano de Garantia ao setor privado. E, precisamente, o Parlamento aprovou também, há momentos, a criação do Fundo Soberano de Garantia do Investimento Privado. Nesta votação, o MPD e a Ocides tiveram em sintonia com votos a favor. E o PICV foi contra. É um instrumento que não serve aos interesses do país e nem do setor privado. Primeiro, é uma solução que aumenta o estoque da dívida pública ao promover a troca dos TCMFs por títulos do Tesouro, ao invés de resgatá-los como manda a Lei 70-98 de 24 de Agosto. Votamos a favor porque nós, bastas vezes, nesta Casa Parlamentar e fora dela, exigimos ao Governo para que crie as condições para que o empresariado nacional possa desenvolver as suas atividades e, assim, criar mais postos de trabalho. Votamos a favor porque a criação deste fundo vem dar resposta a uma reivindicação antiga do setor privado de ter um fundo de garantia para acesso ao financiamento de grande porte fora do país em condições favoráveis, com menor taxa de juros e por um desembolso mais longo, o que permitirá para o retorno do investimento. O Fundo Soberano de Garantia do Investimento Privado terá 90 milhões de euros extraídos do Trust Fund Horas Tinto e também outros recursos.